Ô Renatinha, vai sair na burra! Chegou o Romênio Moreno, João! Alô galera do Facebook, a galera do WhatsApp, Instagram! O mega mano de bebê, olhando estragar e tento de morrer A gente demorou e ela tá lá com a Renatinha, botando pra adorar, vai! Tá de sorte e o curto, descendo até o chão E cada rebolado é um chute no coração, vai! Soldade dói, soldade dói, Renatinha dá, dá uma vez aí pra nós Soldade dói, soldade dói, Renatinha dá, dá uma chance aí pra nós Soldade dói, soldade dói, Renatinha dá, dá uma chance aí pra nós Soldade dói, soldade dói, Renatinha dá Ô Renatinha, dá pra nega aí, dá! Olha que tá ficando doendo Tô me acabando de beber Olhando o Instagram até que eu te morrer E a gente terminou E ela tá lá com a beguinha Botando pra adorar, vai! Tá me chochinho gordo Descendo até o chão E cada rebola deu um chute no coração Vem, vem! Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá uma chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói Joga pra cima, joga pra cima, vai! Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá uma vez aí pra nós Saudade dói, saudade dói Renatinha, dá Bora, Marifãozinho! É Roberto Moreno, irmão! Olha o piseiro! Eu já falei, bebê Não se apegue Somente se ilude Financiei a minha casa em trezentos e sessenta meses Agora ela foi embora, amigo, peste no fluu quente Somente no dia, me enganou, estourou meu cardão Ouvei que me avisaram que não me adora não Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com minha vida Me apaixonei pela miserava que foi embora e deixou, só deixou o puleto Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com minha vida Não vai embora não, se você foi embora outra vez Eu te corto teu pescoço Financiei a minha casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pensando no fluu quente Somente no dia, me enganou e estourou meu cardão Então vem que me avisaram que não me adora não Chama, chama, vai Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela miserava e vou embora só deixou, chama, chama Me apaixonei pela rapariga que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela miserava e vou embora só deixou, chama, vai Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com minha vida Me apaixonei pela miserável Que foi embora Ela só deixou o boleto da casa uma vez Porque as duas, quem vai embora é eu Alô, Ivanito Tecla, simbora! Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas no primeiro pão e começou a me ligar Na hora de bater, o peito doeu E se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim Com um copo de gin Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Solda de bater, já tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Solda de bater, já tá querendo voltar Falou que é fácil me esquecer Você enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas no primeiro pão e começou a me ligar Solda de bater, o peito doeu Que se arrependeu Morrendo aí Assim ó, bora! Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar Só dá de bater, já tá querendo votar Bebê pra ligar, bebê pra lembrar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Só dá de bater, já tá querendo votar Bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Só dá de bater, já tá querendo Bora, 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 vai Chama! Ô, meu parceiro que une, paredão sai que é baile E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 me deixa de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Os meus amigos falam, sua mulher que manda em você Mas não é bem assim, eu tenho lá do vão também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho e faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meio abusão, eu amo de motão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem É o que, menino? Mas ela é meio abusão, eu amo de motão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara Fala, 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 fala E deixa de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Ela fala o quê? Os meus amigos falam, sua mulher que manda em você Mas não é bem assim, eu tenho lá do vão também Ela me dá carinho, ou vai pra festa comigo, ou faz amor como ninguém E aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meio abusão, eu amo de motão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Ela é meio abusão, eu amo de motão, não quero mais ninguém É sucesso, menino, é sucesso Mari vazio nas teclas Simbora Vai Contato para show 77998280099 Fui amar que não devia, agora estou aqui Eu tô bebendo, tô chorando, sentei com quem dormi Manda mensagens, amigo, ou não me atende nem responde Será que é só de ódio, ou está com outro ódio? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai lutar? Eu tô mal, eu tô mal O cachaça vai me matar Eu tô bebendo, noite e dia Acabo com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim Eu tô bebendo, noite e dia Acabo com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim O bicho que faz sofrer Óh, piseiro gostoso, a galera tem baratinha O iabaque não devia, agora estou aqui Eu tô bebendo, tô chorando, sentei com quem dormi Vou mandar um mensageiro, amigo Não me atende nem responde Será que é só de ódio? Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai botar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo noite e dia Acabo com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo noite e dia Acabo com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eita, que saudade da mãe do meu filho Ela falou aqui no whatsapp Na rede social Eu querendo me explicar Ela não me demora Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa pra ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando alguém passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não perdoar Eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E voltar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E a galera tá dançando, viu? Ela bloqueou no whatsapp Na rede social Eu querendo me explicar E ela não me demora Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa pra ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer Quando alguém passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Arrocha, 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 vai! Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta Volta pra mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar Eu vou incomodar o povo Alô meu parceiro, NN e o som E aqui na de um som, o som que é estourado em bochilão A rocha Ô velho moreno, essa é a música do meu parceiro E mais de cem mil Na minha live E não vi você, nem o seu nome Mais de cem mil comentário E não vi nem um tchauzinho E aí tá roi pra o meu coração Tudo que faço pra chamar sua atenção Nas suas fotos só tem meus comentários Onde tô vivo e que eu não te acho Eu fico online e você não me vê Será que eu não resisto? Só fico ao vivo pra cantar pra você Em que planeta você vive Eu fico online e você não me vê Será que eu não resisto? Só fico ao vivo pra cantar pra você E mais de cem mil Comentário Comentário E não vi nenhum tchauzinho Comentário E aí tá roi pra o meu coração Tudo que faço pra chamar sua atenção E nas suas fotos E nas suas fotos só tem meus comentários E aí tá roi pra o meu coração Onde tô vivo e que eu não te acho Em que planeta você vive Eu fico online e você não me vê Será que eu não resisto? Só fico ao vivo pra cantar pra você Em que planeta você vive Eu fico online e você não me vê Eu fico online e você não me vê Será que eu não resisto? Só fico ao vivo pra cantar pra você Essa música oferecida O meu parceiro negro oferece pra Holanda Alô Luiz da Atena Todos os aparelhos podem chegar ali que O melhor é de botinha não, não viu? É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso me esconder por mais ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram Vi suas fotos com aquele outro galã Que brigou comigo, me devia explicação Ou sim ou não Fala comigo, bebê, fala comigo Quem é eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de força, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quem é eu ou ele, por favor, fala comigo Quem é eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de força, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso me esconder por mais ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu descobri seu verdadeiro Instagram Ou eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de força, mas adoro proibido Esse é o sucesso do Roberto Moreno, rapaz Essa música de Gustavo Lima O operador Chegou o Roberto Moreno, meu irmão Sucesso pra galera, viu Eu vacilei e ela pegou o meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saio de casa e disse que ia se vingar Que eu era pra parar Eu fui pro cavaré na mesma noite O banco tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei quando vi na minha frente Edilene Edilene Odessa, despolidez Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Odessa, despolidez Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Ó Ó Bacana, abraço especial pro meu parceiro Arou do Jamego no Forró Eu vacilei e ela O meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saio de casa e disse Que ia se vingar Que eu era pra parar Eu fui pro cavaré na mesma noite O banco tinha uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei quando vi na minha frente Edilene 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 Desce, despolidez Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, desce Desce, desce Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Uai Uai Uuuu Faz isso não De Rocha E te fale o nome dela Aqui perto de mim Vaqueiro Com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tira ela da minha mente Agora virei Dependente Desse coração Comparte Mas essa não é A pior parte A pior parte Quando chega em casa Depois de três dias De vagas Já ali Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte É na segunda-feira Depois de três dias De vagas Cera Acordo Sem ninguém É na segunda-feira A pior parte É saber Que ela Que jurei Que jurei Te esquecer Depois de três dias Não aguento ouvir Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Tira ela da minha mente E agora virei Dependente Desse coração Comparte Mas essa não é A pior parte A pior parte A pior parte É quando chega em casa Depois de três dias De vagas Cera E ela Não tá lá Pra me abraçar A pior parte É na segunda-feira Depois de três dias De vagas Cera Acorda Sem ninguém A pior parte É Chega em casa Depois de três dias De vagas Cera E ela Não tá lá Pra me abraçar A pior parte É na segunda-feira Depois de três dias De vagas Cera Acorda Sem ninguém A pior parte É Saber Que ela Não vem Se bora Meu parceiro Valeu Se bora Valeu